Oi, galera! O que é isso? É o Pequeno Ronyado, uma cena da English Experience com a nossa quarta aula de Reading and Writing. Sim, galera! Então a gente tá seguindo aí nas nossas sequências de aulas de leitura, de escrita, de interpretação de texto, uma nova sequência de aulas que eu tô trazendo aqui pra vocês. E por esse motivo, meus consagrados, se você, sei lá, apareceu aqui do nada, sem paraquedas, se tu não tá inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixe esse joinha maroto aí no vídeo, porque assim eu tô entendendo que tu tá curtindo e que você quer mais aulas como essa. Inclusive, coloca aqui nos comentários se você tá gostando dessas aulas, porque assim eu prometo que eu vou gravar muitas aulas, porque eu não defini ainda quantas aulas eu vou gravar. Não sei se eu vou gravar 10, se eu vou gravar 20, se eu vou gravar 30, 50, tudo vai depender de você deixar esse joinha, colocar aqui nos comentários se tá gostando ou se não tá gostando. Então coloca aí pra eu poder me motivar a gravar ainda mais aulas pra vocês. Ah, e lembrando que aqui você tem PDF e MP3 pra você poder baixar. Então esse mesmo arquivo que você tá vendo aí na tela, tá vendo? Essas atividades, desse jeitinho que você tá vendo aí, bonitinho, você tem pra poder baixar. É só procurar na descrição desse vídeo aqui, tem lá, baixar material, clica lá, e aí você vai lá pro meu blog, pro meu site, que você vai conseguir baixar esse PDF. E esse mesmo texto que a gente faz a leitura dele aqui, tá vendo? Você vai ter o áudio pra você poder baixar, pra você poder praticar. Inclusive, no PDF também tem esse texto com a sua tradução, que assim fica mais fácil ainda pra vocês. Então bora o que nos interessa, meus consagrados. Vamos lá, olha só. Esse texto aqui, na verdade, é um e-mail que tá sendo enviado do Paul para o Patrick, tá? Porque ele tá falando algumas coisas, só pra poder situar vocês aí, tá bom? Então ele fala algumas coisas para o Patrick. É o Paul conversando com o Patrick por e-mail, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui, zoomzinho, né? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, pra gente poder fazer a leitura. Inclusive, pode nos comentários, se o tamanho do texto tá ficando legal, tá dando pra vocês verem, tá? Que aí eu vou regulando isso pra vocês. Então bora começar aqui, fazer a leitura. Eu vou dando play e vou dando pausa, explicando pra vocês. Hi Patrick. I'm your new e-friend, Paul, and here's my first e-mail to you. Beleza, então ele se apresenta. Hi Patrick. Lembra, é o Paul, que tá mandando um e-mail pro Patrick. Porque aí ele fala, hi Patrick, a gente já viu que esse hi é oi, olá. É uma forma de você ser apresenta. Ei! E aí ele fala, vai acompanhando o mouse que eu vou trazer pra você. I'm your new e-friend. Então eu sou, eu sou o seu, your new, que é o novo, o nova, né? O seu novo e-friend. O que é esse i? Esse i, gente, é como se fosse uma abreviação de eletronic. Então, eletronic. Então é como se ele falasse, eu sou o seu novo amigo eletrônico. Ou melhor, talvez um amigo virtual. Eu acho que com essa ideia fica melhor. Lembrando. Deixa eu engasgar aqui agora. Lembrando o seguinte. Que sempre a gente tá falando de tradução, a gente tem uma tradução literal. Tipo assim, essa palavra significa isso. E a gente tem uma tradução mais natural. Então, a literal, que é o pé da letra que eu falo. E a natural, que é uma coisa que faz mais sentido para o português. Sabe? Às vezes a palavra significa aquilo mais no português, a gente costuma falar da seguinte forma. Então, eu gosto sempre de trazer esses dois tipos de tradução para você poder entender. Então, aqui seria mais assim, eu sou seu amigo virtual. Seu novo amigo virtual. Paul. E aí fala, meu nome, Paul. And here's, e aqui está, my, o meu, first email to you. O meu primeiro email para você. Here's some information about me. Beleza. Aí fala, here's some information about me. Aqui está algumas informações sobre mim. Lembrando o seguinte. Muita gente acha que informations existe. Não existe informations, tá? Information não tem plural. Então, information serve tanto para informação quanto para informações. Beleza? Então, aqui ele fala, aqui está algumas informações about me. Sobre mim. Me. I'm 13 and I'm from Montreal in Canada. I'm 13. Então, ele fala, eu tenho 13 anos. Lembrando que eu quase nunca vou falar, I'm 13 years old. These years old, raramente usado. Então, a forma mais natural de falar, I'm 13, eu tenho 13. And I'm from Montreal in Canada. Então, eu sou de Montreal no Canadá, em Canadá. Canada. My brother's names are Daniel and Matt. And my sister is called Susie. Eu dei pausa na hora errada, né? Mas tudo bem. Aí ele fala o seguinte, ó. My brother's names. Então, os nomes dos meus irmãos are, são Daniel and Matt. São Daniel e Matt. And my sister is called Susie. E minha irmã é chamada Susie. Beleza. Aqui tem um ponto importante. A gente sabe que essas aulas aqui não são para foco em gramática. Mas eu vou trazer algumas coisas de gramática só para eu poder te situar. Ele fala o seguinte, brother's name. Então, o nome dos meus irmãos. Aqui é o possession case. É o caso de possessivo. Então, por exemplo, eu estou falando de Yasmins doll. Então, doll. A boneca da Yasmins. Então, quando eu vejo esse apóstrofo S ou quando a palavra está no plural, por exemplo, brothers, está no plural, irmãos. E aí, por isso, eu coloco o apóstrofo depois do S, né? Eu não posso colocar brothers e botar mais um S. Não. Quando ele está no plural, o apóstrofo, ele vai depois do S. Quando a palavra não tem um S, não está no plural, por exemplo, Yasmim, eu posso colocar então o apóstrofo e depois o S. É um caso de possession, de possessão, né? Eu tenho aqui mais de 60 aulas de gramática, tá? Então, se você quer se aprofundar um pouquinho na gramática, está um pouquinho na dúvida, dá uma olhada aqui na playlist de inglês, do básico, iniciante, intermediário, avançado, porque lá tem várias aulas que eu entro em foco em relação à gramática. Eu gosto de separar as aulas, cada um focado em uma habilidade. Aqui é para leitura e interpretação. Naturalmente, vai melhorar seu speaking, vai adquirir vocabulários, beleza? Um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é para o Colts. Colts. Ele falou assim, minha irmã é chamada de Suzy, tá? Ele poderia falar, her name is Suzy. Poderia, então ele optou por falar, my sister is called Suzy. É a questão de escolher, minha irmã é chamada, o nome da minha irmã é... Enfim, igual a gente falaria também em português, a gente tem várias formas de falar. Bora continuar. Suzy, what are your brothers and sisters names? E aí ele pergunta, what are your brothers and sisters names? E aí ele pergunta, qual é o nome dos seus irmãos e irmãs? Mais uma vez, observa que o brothers está no plural, então ele colocou só o apóstolo no final. Sisters também está no plural, então ele colocou o apóstolo no final. Lembra dessa regrinha. E aí ele apresenta os pais dele, my mom, minha mãe is called Lara. Minha mãe é chamada Lara. Mais uma vez, ele poderia falar, my mother's name, o nome da minha mãe é Lara. Mas ele preferiu falar, my mom is called Lara. Então minha mãe é chamada de Lara. And my dad is called Esteban. Esteban. É engraçado, assim, um ponto importante, gente. Quando a gente está falando de nomes próprios, às vezes tem algumas particularidades sobre a forma de pronunciar. Principalmente quando eu estou falando de nomes estrangeiros, tá? Então provavelmente o Esteban aí, ele é de origem latina, alguma coisa assim. Esteban. Esteban. Ele fala, they aren't Canadian. Eles não são canadenses. Canadian. They're from the United States. Aí ele fala aqui, they're from the United States. Eles são dos Estados Unidos. A gente sabe que este Esteban, esteban, se fosse traduzir em português, não é um nome americano. Provavelmente ele é latino. Talvez os pais são latinos, né? Enfim. States. Where are you and your family from? E aí ele pergunta, where are you and your family from? De onde você e sua família são? E aí ele fala, my passion, my passion is sports. A minha paixão é esportes. In my room there are lots of different sports things. Então, no meu quarto existe esse they are com esse sentido de existir ou ter, né? Poderia falar, no meu quarto tem. A gente falaria mais assim em português, né? No meu quarto tem lots of different things. Muitos, muitos, aí eu tenho que fazer a leitura de tudo. Lots of different sports things. Muitas coisas diferentes de esportes. Então, lembrando que muda a ordem do inglês para o português. Então, o que ele está aqui, eu falo aqui. No meu quarto tem muitas coisas diferentes de esportes. E aí fala, they are skateboards. Então, tem skates, pranchas de skates, o skate mesmo, né? And there are some basketballs too. E também há algumas bolas de basquete também. E aí, there is a bike. Então, tem uma bicicleta. O que é esse it's mats? Ele está falando assim, mas ela é, o it's, né? Ela é mats. Do mats. Então, lembra que esse apóstolo full S. Opa, cadê? Apóstolo full S. É no sentido de possession, tá? É no sentido de posse. Então, ele está querendo falar que ela é do mat. Ela quem? A bicicleta. Leitura e interpretação de texto. Mats. Then there are books and DVDs about my favorite soccer players. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Then there are books and DVDs about my favorite soccer players. Então, aí fala, then, então, existem livros e DVDs sobre os meus jogadores de futebol favorito. Players. What are you interested in? E aí, ele pergunta, what are you interested in? Em que que você está interessado? Ou quais são os seus interesses? A gente pode brincar aí com a tradução. In? What possessions are there in your room? What possessions are there in your room? Então, quais posses, quais objetos tem aí no seu quarto? O que que você tem aí no seu quarto? A gente pode fazer uma tradução mais natural. O que que tem aí no seu quarto? Quais são os objetos que tem aí no seu quarto? Room. My bedroom is my favorite room in the house. E aí, fala, my bedroom. Meu quarto is my favorite room. É o quarto, é o lugar. Eu acho que o lugar faz mais sentido. É o lugar favorito na minha casa. Na minha casa. In the house. House. There's a big, comfortable bed, a desk, and a bookcase. There's a big. Então, tem uma grande, comfortable bed. Então, tem uma grande, confortável cama. A desk, uma mesa, né? Uma mesa de estudo. And a bookcase. Bookcase seria uma estante para colocar os livros, né? Bookcase. E aí, ele fala, there's a big closet. Então, tem um closet grande para as minhas roupas também. Esse closet, assim, às vezes, em português a gente entende closet como aquele, tem um quarto. E aí, dentro do quarto, tem um outro ambiente que a gente chama de closet. Algumas casas tem. Que você coloca roupas. Mas, no inglês, não necessariamente pode ser esse closet que a gente está acostumado em português. Mas, às vezes, pode ser só um armário de roupa normal, um guarda-roupa, né? Então, pode ser com esses dois sentidos. Outro importante aqui nesse texto, gente. Observa que ele está descrevendo a casa dele. E ele está descrevendo o que tem dentro do quarto dele. Como que é a casa dele. Então, por isso que ele está usando there is, there are. Então, o legal de você aprender inglês com texto também é isso. Você vai aprendendo situações que você pode utilizar no seu dia a dia. E aí, ele fala em there are. Então, e tem muitos das minhas posses, dos meus objetos. Possessions é com esse sentido de coisas que pertencem a ele, né? Objetos, coisas, enfim. Então, eles não são apenas coisas de esportes. Beleza, aí ele fala que não é só coisas de esportes, que tem outras coisas também. E aí, ele começa a descrever, ó. There are music posters on the wall. Então, tem posters de músicas nas paredes. Então, tem um MP3 player. Um tocador de MP3. E tem muitos livros. Também tem uma câmera. E aí, ele fala, it's new, ou seja, ela é nova, a câmera, from my 13th birthday, do meu aniversário de 13 anos, ou do meu décimo terceiro aniversário. E aí, a gente traduz como? Do meu aniversário de 13 anos. Faz mais sentido, né? Então, aqui está uma foto de mim e do meu quarto. E aí, ele fala, write soon, escreva logo, escreva em breve, Paul. E aí, ele fala, Paul, ele se apresenta. Beleza, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui. E essa, então, foi a leitura e interpretação que eu fui explicando para vocês. Vocês têm esse texto para você poder baixar também, se você quiser dar uma lida de novo nele, tanto em inglês quanto em português com a sua tradução, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo para você poder baixar. E aqui, pessoal, a gente vai fazer a atividade, que, como eu falei, é leitura e interpretação. Então, você faz a leitura, você entende sobre o que é o texto, descobre os vocabulários novos. E aí, a gente tem esses exercícios aí para a gente poder praticar. Então, esse é o momento, é o seguinte. Você dá a pausa. Você pode olhar aí na tela e buscar fazer pela tela, mesmo se você quiser baixar o PDF que está aí. Você baixa, se você puder imprimir, ou se fica olhando no seu celular, no seu computador, e vai escrevendo aí no seu caderno, no seu celular, do jeito que for melhor para você. Mas o ponto importante é você praticar. Então, dá a pausa, busca responder essas perguntas que estão aí, e volta a dar play somente depois que você fizer. Porque aí eu vou explicar para você. Eu vou dizer a resposta, eu vou te explicar o que está certo, o que está errado aí. Beleza? Então, estou acreditando aí que vocês, meus consagrados, vão dar pausa e vão fazer essa atividade. Beleza? Então, vamos lá. Acreditando que vocês fizeram isso, que eu recomendei, que não estão me decepcionando, vamos fazer a correção. Então, o primeiro exercício é o seguinte. Read the text, leia o texto, que foi o que a gente acabou de escrever, de fazer. E write T, então escreva T, se for verdadeiro, e F, se for falso. Então, vai ter frases, e aí vai dizer se é verdadeiro ou falso. Paul is Canadian. Então, o Paul, ele é canadense? Isso é verdadeiro ou falso, de acordo com o texto? E aí, isso é verdadeiro. Então, true, é verdadeiro. Número 2. There aren't any skateboards in Paul's room. Então, não tem nenhum skate no quarto do Paul. Verdadeiro ou falso? É falso, né, gente? Ele falou que tinha lá. Número 3. There are only sports things in Paul's room. Só tem coisas de esportes no quarto do Paul. Verdadeiro ou falso? Falso, né, pessoal? Ele falou que tinha outras coisas. Tem um MP3, tem livros, um monte de livros, inclusive, ele falou. Então, falso. Número 2. Read the text again. Então, leia o texto novamente. Then answer the questions. Então, responda as perguntas. A primeira já está feita como exemplo. What is Paul's sister's name? Qual é o nome da irmã do Paul? His, que é o dele, né? His sister's name is Suzy. O nome da irmã dele é Suzy. Número 1. What is his mom's name? Então, his mom's name is Lara. Ou Lara. Dependendo do sotaque. Então, o nome da mãe dele é Lara. Busquem responder dessa forma que eu estou colocando aí. Não que eu só coloque Lara, Suzy. Tenta responder de forma completa, igual eu estou fazendo com vocês. Aí é uma forma de você praticar também. Número 2. Qual é a nacionalidade do pai dele? Então, his dad's nationality. Aliás, vou colocar assim. His dad is American. Então, o pai dele é americano. Mais simples de escrever dessa forma. Vamos lá. Número 3. Whose is the bike? De quem que é a bicicleta? Então, a bicicleta é do match. Match. Bem brasileiro. Match. Vou puxar o sotaque. Número 4. What are the books about? Então, the books are about soccer players. Aqui tem uma forma diferente de você responder. Na verdade, todas você podem responder um pouquinho diferente, tá? Então, é um pouco particular. Se você ficar na dúvida, coloque nos comentários que os primeiros eu ajudo a tirar as dúvidas. Número 5. Where are the posters? Então, onde estão os posters? The posters are on the walls. Então, os posters estão nas paredes. Número 6. A última. Whose is the camera? De quem é a câmera? The camera is Paul's. Então, a câmera é do Paul. Do Paulo. Gente, então isso foi o exercício 2. O exercício 3, ele é um pouquinho diferente. Read the information about Patrick. Então, escreva as informações sobre... Escreva não. Leia. Leia as informações sobre o Patrick. Write his reply to Paul's email. Então, escreva a sua resposta ao e-mail do Paul. Ou seja, agora é o Patrick que vai falar alguma coisa para o Paul. Remember to answer Paul's questions. Então, lembre-se de responder as perguntas do Paul. O que o Paul perguntou? Qual era o nome dos irmãos? Nome dos pais? Como é que era o quarto? Então, dá uma lida de novo no e-mail, no texto lá. E identifique essas perguntas para você poder responder. E pense em mais três ou mais perguntas para fazer ao Paul. Então, para continuar o diálogo, pergunta mais alguma coisa. Se ele tem cachorro, qual é a comida favorita dele, enfim. Think of a picture to send with the email. Então, pense em uma pintura, uma imagem para enviar com o e-mail. Qual figura você mandaria? Qual foto você mandaria nesse e-mail? Então, aqui estão as informações sobre o Patrick. Aqui, ó. Age 14, ele tem 14 anos. Ele é da Austrália, Melbourne, Family. Ele tem o brother, que é o Jerry, o irmão Jerry. A sister, eu, acho que é eu. Não sei. Ah, não, desculpa. O brother, Jerry, tem 11 anos. Olha o doido. A Lia, que é a irmã, tem 16. A mãe, que é a Sarah. O pai, que é o Mário. O dad, o pai dele, é da Itália. Então, em que ele é interessado? Em música. E a banda favorita dele é o Arctic Monkeys. O quarto dele, como é que é? Very Small, muito pequeno. And Furniture and Possessions. Então, ele tem móveis e alguns objetos, como, por exemplo, cama, mesa, armário, pôsteres, livros sobre música e filmes. E a comida favorita dele é a pizza do pai. Então, escreve aí, mais ou menos, como que seria esse e-mail respondendo ao Paul. E coloque aqui nos comentários, que eu prometo que os primeiros eu vou corrigir aí pra vocês. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa quarta aula. Então, lembre-se de curtir, comentar e compartilhar essa aula, pra eu poder gravar ainda mais aulas pra vocês. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri